Big Brother Famosos, Pedro Pico lança farpas aí e acusa a produção de o ter expulsado. Pedro Pico foi expulso do Big Brother Famosos, com 51% dos votos óleis concorrente da TVI esteve nesta sexta-feira, 11, no programa Goncha e fez graves acusações à produção. Para ele, estar hoje na rua, deve-se ao facto da produção o ter escolhido para sair. — Achas que eras uma figura incómoda para a produção? — Perguntou Manuel Luís Gocha. — Completamente. A produção é que me pôs na rua de certeza, a produção deve ter dito e pá. — Temos que tirar este gajo daqui? — Respondeu. Perante a resposta, o apresentador reagiu, não, não acredito porque o que é certo é que há auditoria aos telefonemas, disse. — Ah, é. Então pronto, não sei, acho que... A minha equipa, pelo menos, quando foi à aplicação no dia das votações viu que só havia lá expulso e o Pedro. — Eu já estava à espera de sair sim, acrescentou Pedro. Ainda assim afirma que estar na casa mais vigiada do país foi uma experiência única. — Eu gostei muito, fui eu mesmo. Adorei estar ali, disse. — Pedro Pico recordou uma fase na sua adolescência que ficou marcada pelo excesso de peso. O ex-concorrente do Big Brother Famosos, TVI, que em tempos chegou a pesar 178 quilos. — Esteve nesta sexta-feira, 11, no programa Goncha e admitiu ter, atualmente. Complexos com o corpo uma vez que, depois de emagrecer, ficou com sucesso de peles. Eu começo a ganhar peso aos 13, 14 anos, se calhar já estava com 90, 100 quilos depois aos 15. 16, 16, anos, já começo a ficar grande, e depois há uma altura em que não paro. E depois a profissão que tinha na altura. Quando o maior fosse melhor, eu ali aos 17, anos, já estou muito grande, eu comia muito, conseguia comer 3 frangos. Muita Coca-Cola, batatas e arroz e comia duas vezes por dia uma, recordou. — Eu não me lembro de ter sentido bullying, sei que existe e sei que é grande, mas não me lembro porque se calhar sou um bocadinho doido demais e maluco à minha maneira. Explicou-me ainda depois de ser questionado se, naquela altura, sofreu bullying devido ao excesso de peso. — Gostavas de te olhar ao espelho? Perguntou Manuel Luís Goxa. Pedro explicou que, embora não perca muito tempo a olhar-se ao espelho que ainda hoje não se sente bem numa praia ou piscina. Até porque não gosta tirar a camisola e mostrar o seu corpo. Tinha problema em tirar até se irte. — Ainda hoje tenho, contou, referindo-se ao facto de ter peles por ter pedido vários quilos. — E não as tira porque, segundo o próprio, tem medo de cirurgias. — Odeio cirurgias e operações, contou. Nesta conversa, Pedro recordou uma situação que aconteceu dentro da casa mais vigiada do país. Quando ia tomar banho pedia ao Big para apontar as câmaras para cima ou outro lado ou então não tomava banho e ele deixava, disse. — Não gosto de cirurgias, comprimidos. Prefiro perder tempo a fazer outra coisa.